Música O final de semana promete ser badalado em Lauro de Freitas. Confira a previsão do tempo. Neste sábado a previsão é de sol entre nuvens com probabilidades de chuva durante o dia e temperatura variando entre 23 e 32 graus. No domingo o tempo fica mais quente pois a temperatura aumenta e a acúmulo de nuvens e a probabilidade de chover é grande. Se programe assistindo a nossa Agenda Cultural. Música Música